Olha, eu tenho ido da sua casa, né, recentemente, você com o prato na mão e o olho na televisão. Mas presta atenção agora no que eu vou dizer. Me dá esse prato aqui, produção, me dá esse prato aqui. Olha aqui, ó. Prato na mão, olho na televisão, não é isso? Prato na mão, olho na televisão. Presta bem atenção. Segura aí, Patinho, pro povo entender melhor. Eu gostaria que você tirasse a sua foto com o prato na mão, olho na televisão, olhando, obviamente, que pra televisão, tá bom? Então você senta lá, me acompanha aqui. Você pode sentar no chão, ó. Pode ficar lá com o prato na mão, olho na televisão, né? Você pode mandar seu vídeo, pode mandar também a sua foto pra cá, você que sabe. Olha, pode aqui também, ó. Manda seu vídeo pra cá, pode, manda o vídeo. Olha o endereço aí. Obrigado, ó. Prato na mão, olho na televisão. Você pode tirar assim também, ó. Ó, prato na mão, olho na televisão. Você tira assim, tira assim como você quiser, mas tem que ter o prato na mão, tá bom? Tá bom? Eu vou botar no Face e aguarde que vem novidades por aí. Presta atenção, internauta. Prato na mão, olho na televisão. Manda pra cá o seu vídeo. Pode mandar foto, pode mandar foto, pode mandar, pode, não pode, Júnior. Pode mandar foto, pode mandar o vídeo. Não há problema nenhum, porque o balanço é assim, ó. Prato na mão, olho na televisão. O programa fica por aqui, mas eu volto amanhã, se Deus quiser, meio-dia com mais edição. Vem aí, saindo da crise com o pastor Wellington da Cruz. Não esquece, hein? Prato na mão, olho na televisão. Tchau.